E aí meu povo tudo, seja muito bem-vindo ao seu canal de variedade, o canal que faz juiz ao nome, porque aqui você sabe, tem os coisas tudo. Eu sou Andréia Romão e quero te dar oportunidade para exercitar a generosidade do seu coração. Faz favor, deixa aqui o seu like, a sua inscrição vai me ajudar muito e não vai te custar nadinha de nada. Aproveite o clima de espírito natalino, festas de final de ano e já vai largando o dedão no like. O vídeo de hoje é sobre panetone. Quem que não gosta, né? Eu particularmente prefiro aqueles de fruta, o tradicional, mas hoje em dia está muito na moda os de chocolate e nós ganhamos um panetone top demais, um panetone top da Copenhagen, gente. Não é basculho não, vou mostrar para vocês. Este panetone aqui, ele é um dos top de linha da Copenhagen. Sente só, de cereja. Eu amo cereja, amo. Nessa época de Natal a gente encontra com mais facilidade cereja, né? Eu amo demais. E panetone de cereja, deixa eu ler aqui a descrição. Ó, panetone cherry brand mousse. Olha que coisa, é mousse de cereja. Ele diz assim, ó, panetone com gotas de chocolate ao leite e recheio de chocolate ao leite sabor cereja. Coberto com chocolate ao leite e decorado com riscos de chocolate amargo. Hum, ele tem 800 gramas e a tabela nutricional. Dá uma olhadinha. Meu Deus, a dieta vai para a casa do chapéu, senhor. Olha isso. Sódio, 71 gramas de sódio. Isso mesmo? Isso mesmo, produção? Meu Deus, a embalagem é top demais, né, gente? Olha isso. Vem com esse lacinho aqui maravilhoso. Ele não vem em volta da lata toda, tá? Ele vem aqui preso por dentro. Uma lata que depois você pode aproveitar pra fazer algum trabalho de artesanato. Top demais. O lacinho todo estilizado. Você nem precisa desfazer o laço. É só abrir aqui. Tem um lacre, ó. Consegue ver? Um lacre aqui. Gente, se é Copenhagen, é bom. Eles têm um chocolate quente maravilhoso. É o mexicano. Se você tiver Copenhagen aí na sua cidade, vai lá e experimenta. Você vai amar. Gente, mas tá difícil aqui, hein? É bem lacradinho, ó. Top demais. Deixa eu abrir. Eu trouxe aqui uma balança pra gente pesar, pra ver se é isso mesmo. Que diz. 800 gramas. Aqui tem outro lacre. Ó, do outro lado, ó. Outro lacre. E agora... Tcharam! Opa! Aí já caiu o lacinho, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar um por dentro. Olha. E fica bem fundo, ó. Vamos ver como é que tá tirando aqui. Aí! Ó, uau! Gente! Muito maneiro! Vou colocar aqui na balança agora pra ver. Agora que é a hora da verdade. Vou colocar aqui na balança. 834. Deve ser o saquinho plástico, né? Tá bom, tá certinho, ó. É isso aí. O aroma que sai da embalagem, quando a gente abre, é sensacional. Muito bom. Só no cheirinho, já. Ó, tá 10. Tá aqui. Olha aí, ó. O chocolate amargo, ó. Os risquinhos. Olha aqui, gente. Gente, o que que é isso? Ó. É um mousse. Uma carne. Isso aqui é papel, ó. Ó. Ó, o papelzinho. É quase que eu compro. Hum. Não pode esferdiçar. Gente. Aqui as gotas de chocolate, ó. Eu trouxe garfo e faca, porque eu gosto de comer de garfo e faca. Mas é que eu vou comer na mão mesmo. Muito gostoso. Esse chocolatinho em volta aqui. Ele é delicioso. Aqui embaixo, ó. Onde estava o papel, não tem chocolate. O chocolate. O chocolate é só de cima do papel. Parte de cima do papel pra cima. É muito gostoso esse chocolate aqui. É com cereja. Delicioso. Esse mousse. É bem molhadinho. E a parte da massa... É macia, não é ressecada, não. Muito bom. Chocolate não tem aquele peso, sabe? De gordura hidrogenada que a gente come nos chocolates mais tradicionais. Muito bom. Meu Deus de céu. Hum. É muito gostoso. Não é enjoativo. Eu não gosto de coisa muito doce. E esse aqui é na medida. Muito agradável o meu paladar. Gosto muito de cereja. Hum. Aprovadíssimo. Maravilhoso. Será que eu posso comer outra fatia? A minha médica, ela diz que o que engorda a gente não é o que a gente come do Natal ao Ano Novo, mas sim o que a gente come do Ano Novo até o Natal. Ainda a gente waspinou.